Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruen, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Manos, o vídeo de hoje praticamente é sobre carro, sobre rachas e ainda mais por cima, sobre Brackman. Então hoje, vamos nos reunir com o bruxo, com o ganso, com o filho do ganso, com o Mr. M. E nós vamos apostar corrida, isso mesmo, no meio da cidade. Acho que vai dar um problemão do caramba e digo mais, quem será que vai ganhar essa parada? É isso que vamos descobrir hoje no episódio. Beleza, eu espero que vocês gostem do episódio, tamo junto e vambora. Vixe, quem que é essa Chiron aqui? Ah, meu bom. É você, ganso? Quem me conhece? Tá, então a gente tem... Como é que é teu nome aqui, meu truta? É, meu nome é mais conhecido como... Matheusão. Matheusão, beleza. Matheusão, pé de pano. Como é que é teu nome aí, ô meu truta? Pinóquio Carvalho, meu senhor. Tá, Matheusão, Pinóquio, o bruxo, obviamente, o ganso e o cisne, demorou. Como é que vai ser? Vai ser na buzinada? Vai, vai. Vai ser na buzinada? Peraí, 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 peraí. Peraí, 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 peraí. Para de fazer barulho aí, ô animal. A gente nem sabe onde a gente vai parar. Tá vendo o retão, o tanque de gasolina lá no fundo? Pode ser lá? Pode, pode ser, pode ser. E se a gente fazer ali na cadeia? Cadeia? Onde que dá? Ó, se a gente for reto, a gente vai encontrar um posto de gasolina e um mercadinho. Pode ser no posto de gasolina, pode ser no posto de gasolina. Posto de gasolina e mercadinho, então. Na terceira buzina vai! Ixi, marinha, meu Deus do céu! Ah, os caras tão... Ah, não. Os caras tão usando alguma coisa, não é possível. Nossa senhora, os caras tão muito potentes e muito veloz. Eu não consigo pegar eles. Ah! Otário! Quis pegar e dar uma de gostosão pra cima da gente. Aqui não! Meu Deus, que otário, velho! Meu bom! Mano, mano, o Matheus é muito retardado, velho! Qual que era? Véi, qual que foi a tua, meu truta? Tá ficando louco? Tá louco? Você bateu no meu carro... Mano, você bateu no meu carro! Você do nada foi me fechar, ô animal? Oh, era esse posto aqui mesmo? Mano, eu não sei qual posto que era, mas, mano, o cara ali pegou e me fechou, velho! Não, vocês para aí, vocês para aí, vocês para aí, vocês dois. Mas, mano, ó, esse aqui eu cheguei em segundo, tá ligado? Mas do outro lado eu tinha chegado primeiro. Mano, eu não tô entendendo nada, velho. Ô, cadê? Pera aí, tá faltando um. Tá faltando um, cadê? Cadê o outro? Ele passou reto. Ele passou reto mesmo? Meu Deus! Tá, não vai fazer a volta também? Mas eu acho que na volta não é mais complicado, viu? Ó, vocês viram que a Pagani ganhou aqui, fi. Mas ela ganhou porque eu não sabia que era nesse daqui, porque eu ia vencer. Eu já acelerei quando a gente passou no segundo posto. Ia nada, rapaz, ia nada. Tá, eu não tô entendendo... Mano, eu não tô entendendo porque vocês estão tão fortes assim com o carro de vocês, aí. Vocês estão usando alguma maquinária, alguma coisa diferente. O carro foi muito pra frente. Pode ver, pode ver aqui, ó, meu carro. Vê se tem alguma coisa. Tá muito estranho esse negócio. Olha o meu aí, olha o meu aí. Não, não vou olhar, não. Eu confio na palavra de vocês. Mesmo sendo bruxo. Tá, vamos fazer a volta, vamos fazer a volta. Vamos fazer a volta, então. Mas cadê ele, mano? Maluco louco. Vê se para de me cortar agora, viu, Ferrari, animal. Então, vai mais pra frente. O outro cara tá chegando, hein? Tem certeza? Mais ou menos. Mais ou menos? Meu Deus, olha o que o cara fez aqui na lateral do meu carro, mano. Que animal, mano. Ele viu que eu ia passar ele. Meu carro pegou 360 por hora. Ele viu que eu ia passar ele e me cortou, mano. Mano, mas essa bichinha aqui acelera, hein? Mano, vocês estão usando uns veneninhos aí muito absurdos, velho. Não tô usando nada, não. Não é possível. Tá errado isso aí. Ah, minha amiga, que essa aqui é a mais rápida da cidade. E o bruxo? O bruxo tá quieto, né? O bruxo tá quieto, tá com medo. Eu quero ganhar dessa Bugatti aí. A gente para lá na praça? Muito arriscado. Mano, passou um carro ali atrás. Vocês viram, né? É o menino ali, ó. É polícia? Ah, mano, é um animal agora. É um animal, mano. Meu Deus do céu. Oi, galera. Olha isso. Esses carros não existem, velho. Oh, esses carros estão com veneno. Não é possível. Eu fui por baixo. Eu errei o caminho. Nossa. Ainda tô vivo. Caraca, velho. Mas deram uma porrada absurda na lateral do carro. Meu Deus do céu. Mano, meu carro já era. Meu, você viu o que o cidadão ali da frente fez? Não, olha o meu carro ali, velho. Ele nem tem mais lateral. Ai, meu Deus do céu. Mano, o que você fez, velho? Meu Deus do céu. Olha isso aqui. Olha essa lateral aqui. Ela ficou quadrada. Eu não sei nem se esse carro anda ainda, mano. É, depois daquela batida lá. Mano, todo mundo errou a saída, velho. Eu não entendi nada. Deixa eu ver se eu entro nele. Tenta aí, minha boa. Eu acho que tem uns problemas na vela aqui. Dessa batidinha, ele jogou as velas pra fora. Não é possível. Opa, opa, ligou. Opa. Ele ainda funciona. É impossível. Tá faltando um pouco de óleo, hein, senhor. Faltando um pouco de óleo. Quer mexer aí? Motou ele atrás. Motou ele atrás, tá? Não, mas eu olhei aqui. Olho pra coisar aqui, ó. As porquinhas. Vamos lá se reunir com o pessoal. Deixa eu ver se o carro chega até lá. Meu Deus, nem vira mais aqui. Nossa! Ô, doutor, saiu a tampa. Eu vi! Ficou mais bonito o carro, hein, moço? Ficou melhor, né? Tudo bom? Mano, o que foi isso? Foi estilo Brian, mano? Foi estilo Brian. Eu fui lá, mano. Cheguei lá embaixo. Cheguei lá na coisa e fui pra praça. Mano, olha a minha lateral aqui, velho. Enfiaram o canudo aqui na minha lateral. Ronaldinho, qual posto que é pra ir agora? Vamos lá na praça. Deixa eu ir te seguindo. Pode ir. Vamos pra praça. Vamos pra praça. Vamos pra praça. Vamos. Segue por aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui. Dá pra ir, ó. Então vai. Segue por aqui. Pode ir, pode ir. Mano, esse carro é muito forte na reta, velho. De final, o meu carro é muito mais rápido do que essa Ferrari, ó. Que merda, velho. Olha o que aconteceu aqui. Meu tru... Ai, não sei. Eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu acabei de cair ali e roubar o meu celular. Você me permite pegar o seu emprestado pra chamar ajuda? Você não tem nada. Feio, eu vou tentar buscar ajuda. Já venho. Ele é policial, mano. Ele é policial, esse cara, velho. Olha o jeito que a gente bateu, mano. A gente bateu muito feio. Nossa! Ai! Irmão! Irmão! Oi! Não é possível, mano. Vou ter que chamar o Samu, mano. Ai, meu Deus. Tá um pouco machucado aí, senhor? Não. Sem me bater, bruxo. Esse tênis aí vai dar alguma coisa? Vamos preparar uma coisa aqui, ó. Vamos preparar uma coisa aqui, ó. Que isso? Sai fora, tira isso aqui de mim, mano. Como é que é que eu te vejo? Aê! Que isso? Olha ali pro... Desculpa, senhor. Caraca, senhor. Desculpa, senhor. Desculpa, senhor. Desculpa. O cara tá me batendo. Foi sem querer. Calma. A rua tá fechada ali. Ai, meu Deus. Fechou a rua com o meu carro, mano. Eu acho que só foi os raladinhos, senhor. Você tá fazendo drama. Também acho, mano. Por que que o outro tá batendo no meu carro? Não, tem um problema, mano. A gente tem um problema. Pelo visto, não tamo com o médico agora, não. E agora? Calma lá. Para de bater no meu carro, animal. Tô tentando virar seu carro ali. Calma. Tá achando que isso aqui é o quê? Vou soltar até mais um fogo aqui, um rojão. Soltar um rojão aqui pra gente. Caramba, velho. Pra quê? Nossa, gente. Eu acho que eu tô com corunga. Vai sair, vai sair, hein, rapaziada. Ó. Nossa! Merdeu. Ele tá batendo em mim, o cara. Que zome, mano. Para com isso, mano. Se a polícia vir aqui, vai dar problema. Pra mim ainda, porque esse carro é meu. Isso aí é uma Samu ou é uma polícia de longe? Rapaz. Se tênis, o senhor é estiloso, hein? Nossa, mas que incrível essa situação, né? Você falando do meu tênis e eu tô despatifado no chão. Se tênis, o senhor é estiloso, hein?